Não posso ver de triste Meu grande amor Me causa pena o pranto Que tu derramas E se enche de angústia Meu coração Eu sofro mais do que pensas Se te entristece Não quero que a incerteza Te faça chorar Nós dois amor juramos Eternamente E se os mortos amam Depois da morte Nós dois também Se eu morrer primeiro Tu prometeste Sobre meu peito inerte Deixar cair Todo pranto que exprime Tua tristeza Para que todos compreendam Foi teu querer Foi teu querer Se tu morreres antes Eu te prometo Que escreverei a história Do nosso amor Com minha alma cheia De sentimentos A escreverei A escreverei com sangue Que há de jogar Meu coração Meu coração E aí E aí E aí E aí